Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como se vestir bem pra ir à faculdade. Se você curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aí no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aí embaixo. E essa semana a gente tá com mais uma novidade aqui no canal. A novidade da semana passada foi que a gente teve vídeo todos os dias. Então, se você não assistiu, cara, volta aí lá nos vídeos que você vai ver que tem muita coisa pra você assistir. E a novidade dessa semana é que a gente tá com uma lista de transmissão no WhatsApp. Se você quiser receber todo o conteúdo de moda masculina em primeira mão, cara, é só você ir aqui na descrição do vídeo que o número do WhatsApp tá ali. Você adiciona esse número na sua agenda, manda um oi lá no WhatsApp com o seu nome e, cara, seu nome já vai tá na agenda. Bora pras dicas de como se vestir bem pra ir à faculdade. Cara, o primeiro ponto é o conforto. Dependendo da ocasião que a gente vai, se for uma festa, um evento, dependendo do dress code, a gente negocia um pouco a questão do conforto. Mas quando o assunto é faculdade, o assunto é estudar, o assunto é o seu futuro e, de repente, você tá numa palestra, num workshop, cara, conforto não é negociável. Porque você tem que estar se sentindo bem ali onde você tá, você tem que estar confortável. Porque se você tiver, cara, vai ficar muito tempo, de repente, sentado, anotando, assistindo uma palestra ou assistindo uma aula. E aí, se você não tá se sentindo confortável, você vai perder uma parte da sua energia ali trabalhando esse desconforto. Então, cara, tem que estar confortável. E conforto é uma parada muito relativa. De repente, o que é confortável pra você não é confortável pra mim. E aí, você tem que pensar direitinho o que é conforto pra você. Mas, no geral, cara, de repente, uma calça apertada, muito apertada na cintura ou na perna, e aí tu vai ficar muito tempo sentado, eu acredito que isso é desconfortável no geral, pra todas as pessoas. Mas aí, você pensa o que é confortável pra você e esse é o seu ponto de partida. A gente vem da escola e tá acostumado com aquela parada de uniforme, e quando a gente cai na faculdade, que aí você pode ir com a roupa que você quiser, pelo menos a maioria das escolas, né, tem uniforme. Uma ou outra não tem. Mas a grande maioria tem uniforme, e aí você chega na faculdade, se depara, que você pode ir com a roupa que você quiser. Isso é muito bom pra alguns, outros não ligam e outros ficam apavorados, tipo, com que roupa eu vou. Cara, é o seguinte, como é o lugar que você vai, pelo menos 4, 5 vezes por semana, dependendo da grade que você montou, o legal é você não ir com roupas muito marcantes, com uma roupa com uma cor muito forte, uma estampa muito forte. O que acontece? Você vai estar ali todos os dias, e aí você não vai pegar todas as suas roupas do guarda-roupa, e vai ficar usando pra ir à faculdade. Você não vai fazer isso. Você vai escolher umas 3 ou 4 camisas, umas 2 calças, e aí você vai ficar revezando pra ir à faculdade. Pra isso, é interessante você escolher cores neutras, porque você vai conseguir fazer uma maior combinação de looks com essas roupas. Porque se você tiver roupas com cores muito fortes, de repente uma não vai combinar com a outra e tal. Cores neutras não, elas combinam entre elas, e isso é muito bom. Uma outra dica é você ter uma terceira peça. O que é uma terceira peça? Você tá com uma calça e uma blusa, e aí você tá com uma blusa aberta por cima. Essa blusa aberta é a sua terceira peça. E aí você tá com uma blusa e uma calça e um casaco amarrado na cintura. Esse casaco é a sua terceira peça. Então, o bom de você ter essas terceiras peças, é porque você vai conseguir montar várias combinações de looks com as roupas que você tem. Um dia você vai com a terceira peça, outro dia não, e aí vai dando essa diversificada. Já pra galera que mora naquelas cidades muito quentes, tipo aqui no Rio de Janeiro, ou lá pro Nordeste, pro Norte, cara, não dá muito pra gente ficar andando de calça. E aí, cara, ir de bermuda é uma ótima opção de conforto pra você ir pra faculdade. E aí tem vários tipos de bermudas, cara. Uma bermuda que é muito confortável, a bermuda de moletom, é uma ótima opção pra você ir pra faculdade. Uma bermuda jeans, uma bermuda de sarja, cara. Bermuda de sarja, ela é muito boa, porque dependendo do resto da combinação que você faça, cara, tu não vai ficar com aquela cara de muito arrumado. E aí você também não vai ficar muito desarrumado, porque a bermuda de sarja, ela já dá uma segurada ali. Bora falar do que colocar no pé. É o seguinte, uma bota é uma ótima opção pra você usar, porque como seu look já tá básico, um look neutro, você vai colocar a bota e aí não vai ficar com aquela cara de balada. Também tem isso, né, gente? A gente tá indo pra faculdade, é pra estudar. Lá não é balada, não é festa, não é desfile, então você não precisa ir, né, todo, todo. Você vai lá básico. E aí, como você vai tá com uma roupa básica, você colocar uma bota, já dá uma quebrada e fica um visual legal. Mas aí também você pode colocar tênis, sneakers, afinal, tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, sobre tênis pra você ir pra faculdade. Então vai lá dar uma olhada que todos aqueles tênis que eu falei lá, você vai conseguir encaixar em todas as dicas que eu tô dando aqui. E pra galera que vai pra faculdade direto do trabalho, de repente, né, você trabalha num lugar que você tem que usar uma roupa social, uma roupa mais alinhada, e você não quer ir nessa beca toda pra faculdade. Você já quer ir com um estilo mais despojado, dependendo até do curso que você faz, né, você vai se destacar lá no meio de todo mundo, se você tiver muito arrumado, muito social. Uma dica é, cara, leva uma outra calça, uma calça de sarja, uma calça jeans, e aí você troca a sua calça. Você pega essa bolsa social, você tira de dentro da calça, bota uma calça jeans, uma calça de sarja, dobra a barra da calça, que aí você já vai ter um ar totalmente diferente. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo de três formas de dobrar a barra da calça, e aí você pode usar essas técnicas pra dobrar a barra da sua calça jeans aí, com a sua blusa social. Cara, tu vai ficar com um estilo maneiríssimo. Bora falar das mochilas. Cara, pelo menos quando eu fazia faculdade, eu só levava um caderno e um estojo. Mas, de repente, você tem que levar mais coisas pra faculdade, e aí você quer levar uma mochila. Ou você leva o caderno e o estojo, mas você quer levar o caderno e o estojo dentro de uma mochila. Cara, escolhe as mochilas de couro e também as mochilas de lona. Cara, elas têm um visual maneiríssimo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui no canal só falando sobre mochila de couro, mochila de lona, porque tem muito modelo maneiro. E pra dar o toque final no look, já que ele tá neutro, tá básico, você pode colocar uns acessórios, que ficam muito maneiros. Mas, assim, não se empolga na quantidade de acessórios. Afinal, você tá indo lá pra estudar e não é uma balada. Já falei isso daqui. Então, cara, se você for colocar a pulseira, coloca uma ou duas, um cordão. Mas vai, assim, bem tranquilo pra ficar estilogue e ficar maneiro. Não ficar aquela coisa muito, muito, entendeu? Agora que você já pegou as dicas, com certeza uma dessas vai te ajudar. Não esquece de curtir o vídeo, que é esse joinha aqui embaixo. E de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, joga nas redes sociais pra ajudar esse vídeo a ficar mais relevante. E é isso aí. Tchau!